Olá mais uma vez boa tarde para você que acompanha a página do site imediato no Facebook Esse ônibus da linha 650 foi assaltado agora há pouco por três bandidos na Avenida General Rodrigo Otávio Esses elementos tocaram o terror aqui dentro desse coletivo durante a ação criminosa De acordo com o motorista e cobrador que se encontram ali no 14º Jeep Registrando o boletim de ocorrência, o trio de assaltantes ameaçava as pessoas Caso elas não entregassem os pertences que eles exigiam Eles fizeram um arrastão aqui dentro desse ônibus levando os celulares e a renda do coletivo Causando sempre aí, é pânico, é desespero, medo, é nas pessoas, nos cidadãos de bem, é trabalhadores E a gente vai transmitindo essas informações para você que acompanha a nossa transmissão Após realizar o assalto, os três criminosos fugiram por uma área de mata localizada ali na Avenida General Rodrigo Otávio Essa área já utilizada como rota de fuga por esses assaltantes de ônibus Como eu já mencionei, os rodoviários, os funcionários da empresa do transporte coletivo de passageiros Se encontram ali no 14º Jeep Registrando o boletim de ocorrência sobre mais um assalto em coletivo aqui na capital amazonense Ônibus da linha 650, esses criminosos ameaçavam as pessoas, apontavam faca E ali as pessoas sob a mira de um revólver E a gente vai trazendo essas informações para você, os passageiros, os usuários Que não aguentam mais essa situação de assaltos em ônibus aqui na capital amazonense Uma situação bastante complicada, é muito difícil essa situação E também os trabalhadores, os rodoviários Aí tem motoristas e cobradores aí com 30 assaltos Durante aí os trabalhos, as atividades no transporte É público coletivo de passageiros aqui na capital amazonense Uma situação lamentável Então a gente transmite essas informações para você Assalto em ônibus da linha 650 Essa linha que sai do T4, vai para o centro Daí o assalto, de acordo com o motorista e cobrador Foi durante o retorno Foi durante o retorno aí Nessa viagem onde esses elementos Três assaltantes armados com faca e revólver Tocaram o terror nesse ônibus Da linha 650 Fizeram aí a limpa Levando os celulares e a renda do coletivo Ameaçavam as pessoas Caso elas reagissem Ou não entregassem Os seus pertences E eles fugiram rapidamente, Elias Por uma área de mata Ali na Avenida General Rodrigo Quatávio Essas foram as informações para passar para você Você fica ligado Porque nós podemos voltar A qualquer momento com novas informações Em algum ponto da cidade de Manaus Eu sou Tiago Gonçalves Nas imagens, Elias Fonseca Imediato A informação na hora